Oi minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer pipoca no microondas Uma maneira bem facinha de fazer, mas que é bom né, para as pessoas que assim não gostam de consumir óleo E também gostam de uma coisa assim mais prática né, para o dia a dia Então eu estou aqui ó, vou estar utilizando esse meio de pipoca aqui E vou estar utilizando essa tigela, essa tigela gente é uma tigelinha velha que eu tenho Que serve para ir no microondas tá bom? Então bora lá Eu vou colocar pouca quantidade aqui porque é só para mim mesmo sabe Então eu não vou colocar muito milho não, acho que aqui para mim já está bom gente ó Essa quantidade daqui vai dar bastante pipoca para mim Agora gente, eu vou estar cobrindo esse vaso com uma folha para a toalha Para evitar que a maioria das pipoca voem toda dentro do microondas né Então eu vou estar colocando esse papelzinho aqui tá, só para proteger um pouco E bora lá Agora gente, eu vou programar o tempo Aqui no meu microondas tem essa versão aqui ó, pipoca Aí eu vou estar colocando aqui É 2 minutos e 30 né Vou deixar aí, bora agora Então gente, a pipoca já começou a estourar aqui Eu vou ter que colocar mais um minutinho para dar conta de estourar todas as pipocas Ó, vou estar colocando aqui ó, mais um minuto e 30 Então gente, eu vou estar colocando aqui ó, mais um minuto e 30 Então gente ó, a pipoca já ficou pronta tá Ela ficou aqui gente, por 4 minutos 4 e 90, então ou seja 5 minutos Ficou 5 minutos aqui Eu programei ela para a versão pipoca, deu 2 minutos e 30 Mas não estourou completamente Então eu programei ela mais uma vez de 1 em 30 e mais outra de 1 em 30, entendeu Então tudo vocês deixam aí por 5 minutos Que é aqui, no caso do meu microondas né Vou estar abrindo aqui agora E é isso gente Aí acontece de estar essas pipocas assim, mas bora lá E agora gente, vamos ver como é que está essa pipoca Tá quentinha Tá aí gente ó Que beleza Agora eu vou estar colocando aqui o leite condensado né gente Porque a gente merece Então minha gente, esse foi o vídeo Vim trazer essa dica pra vocês Bem prática, pro nosso fim de semana Pra gente comer uma pipoquinha, assistir um filme em família tá Se você gostou, não esqueça De deixar um like aqui embaixo pra mim, tá bom E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo